Estamos lançando a primeira gincana solidária aqui na ALBA, na Assembleia Legislativa da Bahia. Quero aproveitar para poder convidar todos vocês, servidores, para vir participar da nossa gincana. Será a gincana do agasalho. As tarefas nós vamos distribuir toda quarta-feira, mas hoje a gente só quer que você venha participar, convide seu colega de trabalho, seu amigo, para fazer parte dessa corrente do bem, que é a gincana do agasalho. A premiação será coletiva, aguardem, que a surpresa com certeza é muito boa, será muito boa. A primeira tarefa nós vamos dar no dia 6 e a última tarefa vai ser no dia 20. Dia 20 é quando nós teremos a nossa festa, o forró da ALBA. E todas essas tarefas vão ser dadas aqui na nossa área verde, no Arraiá do Carinho. Então aguarde, quarta-feira, dia 6, será a primeira tarefa. Mas não esquecendo que o primeiro momento é de inscrição. Então, de agora em diante, a gente já vai fazer as inscrições para poder participar das equipes e poder ser solidário mais uma vez. E eu, de antemão, já agradeço a você, servidor, que sempre está colaborando, tendo essas atitudes que transformam junto à Assembleia de Carinho.